Como vivo, de onde tiro meu sustento, de uma extraordinária presença de espírito. Não planejo nunca, só aproveito as oportunidades. Não tem revólver, só habilidade. É elegante, tem vários nomes, é muitos homens num só. Meu nome é Raul. Júlio Guedes. Ladrão, o Félix. Ele rouba uns trocados de um ou outro hóspede distraído. Desculpe a falta de modos da minha esposa. Sou eu. Sim, sem tirar nem pôr. E a senhora é artista. De jeito nenhum. Eva tem marido, não precisa trabalhar. Vem comigo? Eu sei o que você tá precisando. Eu olho as pessoas como se estivessem invadindo seus quartos. Ela fica decepcionada com a verdade. Não, com o fim da mentira. O que vão pensar de mim? O que faz diferença é o que vão pensar. É o que nós chamamos impressão digital. Chame os homens, corra o quarteirão. Não é dinheiro que você vai roubar. Por que um homem só é realmente chique quando tem uma amante casada? Não é, doutor? Eu não sei o que teria sido a minha vida sem você. Ela sabe quem é você? Não, o mundo precisa de um pouco de anarquia. Não, o mundo precisa de um pouco de lei. Mas é um ladrão? Sim, mas é inteligentíssimo. Não, o mundo precisa de um pouco de lei. Obrigado.